Ó, Chico, eu falava há pouco que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu uma entrevista coletiva, né? Agora, pouco antes da gente entrar no ar, o nosso site tem um destaque que é importantíssimo, tá? Porque o governo mudou sistemas de metas de inflação depois de 24 anos, define agora o alvo contínuo de 3%. Natália Garcia e Diana Tomazelli contam que o Conselho Monetário Nacional decidiu hoje, então, por uma meta de 3% em 2026, encerrando as incertezas sobre qual o objetivo do Banco Central para os próximos anos. O colegiado também decidiu mudar o sistema de metas de inflação que existe há mais de 20 anos, estabelecer um alvo contínuo a partir de 2025. Decisão tomada pelo colegiado, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Segundo membros do governo, não houve objeção da autoridade monetária sobre essas alterações definidas da reunião. Ele disse que os votos foram unânimes, portanto, Fernando Haddad aí falando sobre isso. E aí, no nosso site, você encontra uma reportagem que está bem bacana aqui, falando sobre o que é a meta contínua de inflação, o que muda e o impacto nos juros. A Juliana Saringer contou aqui que hoje a meta de inflação é de ano-calendário. Na prática, o Banco Central precisa entregar a inflação no intervalo permitido para o período de janeiro a dezembro. Com a meta contínua, o país passa a buscar uma meta permanente de inflação em um prazo que deverá ser definido de forma técnica pelo Banco Central. A novidade começa a valer apenas em 2025, quando vai mudar a presidência do Banco Central. A meta de inflação para 2023 é de 3,25%. E qual é o impacto para a Selic, a taxa de juros? A mudança pode ter reflexos na trajetória futura da taxa, que é definida pelo Copom. Com uma alteração no horizonte de meta, o banco pode não precisar apertar tanto a política monetária, quando há uma tendência de queda da inflação, num horizonte mais longo, como o que ocorre hoje no Brasil. Portanto, a meta contínua abre mais espaço para o Banco Central cortar ou em cenário de alta de inflação, elevar os juros. O modelo de meta também tem críticos. Há um temor de que a mudança deteriore a credibilidade, porque se o Banco Central estiver perseguindo uma meta olhando para frente, ele sempre pode jogar o cumprimento da meta para depois. E depois...